Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha rotina aqui pela manhã em um estilo de vídeo que eu amo acompanhar na rede vizinha e hoje eu vim compartilhar aqui no YouTube com vocês aqui no meu canal. Eu espero muito que vocês gostem de acompanhar e se você gosta desse tipo de conteúdo já deixa bastante like aqui para mim e se inscreva para acompanhar os próximos conteúdos que eu vim a postar por aqui. Como vocês viram aí, eu já deixei duas vassouras lá na cozinha, uma eu usei para varrer a área da frente e a outra eu vou usar para varrer dentro de casa. Aí eu já começo varrendo a minha área da frente, poderia jogar água? Poderia, mas a bombinha de água daqui de casa ela não está tendo pressão, então acaba que eu ia demorar bastante para poder fazer essa limpeza aí na área da frente. Então eu resolvi só varrer mesmo porque acaba ventando bastante e toda a sujeira acaba indo para a destraza das plantas, então eu só varri mesmo para tirar toda essa sujeira. O meu tampo de vidro, como vocês podem ver, tem um espelho também que está aí porque a gente precisa levar para um lugar específico e a gente ainda não sabe aonde a gente leva esse tampo de vidro, porque nem todo mundo vai querer um tampo de vidro quebrado, né? Aí eu varrei a escada, varrei também a entrada da casa e do portão e ficou tudo limpinho. Agora eu vou regar as minhas plantinhas para deixá-las todas bem regadinhas, preciso trocar algumas de vaso porque tem umas que não está cabendo mais e já está precisando de replantar. Mas por enquanto vai ficando assim e ficou assim, todas bem regadinhas, bem cuidadas e aos poucos eu vou fazendo a muda do vaso delas. Aí eu já começo organizando a minha cozinha, peguei as pizzas aí da noite anterior, levei para a geladeira e fui limpar a mesa com esse limpador aí na fragrância de laranja, que deixa um cheirinho maravilhoso. Limpo também é a minha bancada, porque eu amo essa bancada, gente, eu amo a minha cozinha e sei que vocês também gostam bastante dessa cozinha. É um sonho realizar essa cozinha, demorou muito tempo para a gente conseguir colocar o armário. Eu fiquei muito tempo mesmo colocando as minhas louças em caixas. Na época o Miguel era bem pequeno e ele entrava dentro dessas caixas para poder ficar brincando com as minhas panelas. Mas tudo no tempo certo, na hora certa, Deus cumpriu o desejo do nosso coração, né? A gente conseguiu colocar o armário planejado. Limpei aí também o meu armário para deixar todo limpinho, porque acaba respingando bastante sujeira no armário. Já começo lavando as loucinhas para deixar tudo limpinho e organizado. E a parte mais satisfatória é essa, né? Limpar a pia. Limpei a pia e a torneira com um cifre. Passei a escovinha para deixar a pia, a cuba toda brilhando. E não tem coisa melhor do que essa sensação de ver a pia toda brilhando. Tirei a sacolinha de lixo e fui limpando para deixar tudo assim limpinho. E esse é o resultado, só não guardei as loucinhas. Aí tem uma pipoca que eu amo, limpei o fogão, mas nem mostrei. E agora eu já vou lavar o meu banheiro. Peguei duas buchinhas novas. A cortada eu uso para lavar a pia e as paredes. E a outra eu uso só para lavar o vaso. Mostrei aí o limpa vidros, o pato e o pincel. E esse bom ar que eu não tinha mostrado. Lá naquela bacia, mostrei também a vassoura. Lá naquela bacia, eu coloquei água sanitária no borrifador. Aí nesse momento eu descobri que o meu sabonete tinha entornado no chão. Mas como eu estava falando, eu coloquei água sanitária no borrifador porque facilita na hora de eu fazer a limpeza. Aí no box eu estou passando um removedor que deixa o box bem limpinho. Porque hoje eu não vou passar, lavar com detergente. Então o dia que eu não lavo com detergente, jogando água, eu passo só o removedor. Aí eu venho borrifando água sanitária nos cantinhos do banheiro, no vaso, na pia. Para poder já ir fazendo o efeito enquanto eu vou fazendo as outras coisas. Aí eu já começo lavando a pia, né, com a buchinha cortada, que é a da pia. Já começo esfregando a pia, para deixar tudo limpinho, para ir agindo, né, enquanto eu vou esfregando as paredes. E como eu falei para vocês, nessa parte aí do banheiro, nessa parte revestida, eu não passei o removedor porque eu já havia passado alguns dias antes. Então eu faço essa limpeza aí, mesmo uma vez, ou caso necessário, que eu passo lavando mesmo. Aí o vaso eu não mostrei porque eu achei que estava gravando e não estava. Já lavei o vaso, já mostrei leite saboado. Por lá de fora do box eu lavei com detergente e água, mas nem sempre eu faço isso. Quando eu passo o removedor por lá de dentro, com o pano mesmo, que eu usei o removedor, eu passo por lá de fora. Mas hoje eu resolvi fazer essa limpeza. Limpei também o meu espelho, dessa vez eu limpei com papel toalha e o espelho ficou brilhando, ficou muito limpinho. Foi até uma dica de vocês aqui para poder limpar o espelho com o limpo vidro, porque se jogar água acaba estragando o espelho. Limpei a pedra com lustra móveis para deixar tudo brilhando. Passei o pinçol no vaso, né, para poder secar e já ficar um cheirinho. Então, coloquei também o pinçol no chão e nem sempre eu passo do lado de dentro do box, porque eu sinto que fica muito fácil de escorregar. Mas enfim, coloquei mais sabonete líquido no meu dispenser e outra parte satisfatória é o pato dentro do vaso. Olha que resultado maravilhoso. E o banheiro ficou assim, todo limpinho, não abateci de papel, porque não tem papel, precisamos fazer compras. E para finalizar, eu borrifei esse cheirinho de talco aí no banheiro. Agora vamos para a sala. Já começo dobrando esse esterninho que minha mãe trouxe, que eu achei que não ia servir ni lucas. Mas depois eu experimentei nele e ficou certinho, só precisou de alguns ajustes na cintura. Começo organizando também a capa do meu órgão. Para quem é novo ou nova por aqui, eu sou evangélica, eu sirvo a Deus na Congregação Cristã no Brasil. E estou estudando a música, pela graça e misericórdia de Deus, estou estudando a música. E tem o meu órgão aí, que foi Preparação de Deus. Começo organizando aí também esse cantinho, tirei a mesinha que estava aí. E tentei colocar essas coisas aí no máximo do canto possível. Porque eu pretendo colocar um espelho na minha parede, no rumo da janela, do lado da janela. De jeito que fica bem claro. Então eu organizei o máximo que eu pude para me colocar o espelho aí, mais ou menos nesse cantinho que eu coloquei o instrumento do meu esposo. Empurro também o sofá para poder varrer debaixo dele. E vou fazendo essa limpeza aí para deixar, na hora que eu vim passando o mop, facilitar na hora da limpeza. Arrasto também o outro sofá, ajeito as capas de sofá, porque esse sofá aí, só pela misericórdia de Deus. Não vejo a hora de Deus, não dá condição para me trocar de sofá, colocar aquele outro sofá, esse possível retrato, né? Que é meu sonho, aquele sofá. Aí eu já tiro também o lençol de cama, da minha cama. Borriflo, zoforma e uma dica aí para vocês. Coloquei 3 litros de água quente e detergente no meu mop, mas você pode usar no balde comum mesmo. A água quente ajuda a remover com facilidade a sujeira que fica no piso. Serve para qualquer piso e fica limpíssimo o piso. Não precisa esfregar com muito esforço, sai com muita facilidade. É uma diquinha de limpeza para vocês também, que caso vocês, o piso aí é bastante sujo, né? Então, fica a dica aí para vocês não esfregar com muito esforço. Aí na cozinha também eu mostrei que sai com maior facilidade. E a água, pasmem, olha a cor dessa água, muito suja. Porque geralmente quando eu limpo assim, não sai com tanta sujeira. E hoje saiu com muita sujeira mesmo a cor dessa água. Ou seja, a casa estava bem suja. Aí eu passo lustramóveis em toda a soleira da janela para deixar tudo brilhando, né? E com aquele cheirinho mesmo de limpeza. Limpo também essa parte aí do som, do DVD. E esse é o resultado da minha sala toda limpinha. Eu fechei um pouco a janela e a porta está fechada porque está ventando bastante. Nessa cama aí eu não troquei o lençol porque eu não vi necessidade. Coloquei a mesinha aí no cantinho e falta agora colocar, né? Um lençol limpinho na minha cama. A cozinha também está assim. As loucinhas eu não guardei. Coloquei os tapetes aí para deixar a cozinha ainda mais charmosa. Porque essa cozinha minha sem os tapetes é uma cozinha pelada. Eu amo os tapetes na cozinha. A cozinha fica mais aconchegante aqui para mim. Eu amo. Ignora esses tapetes que tem algumas manchinhas nele que precisa lavar com mais cuidado, né? Com mais capricho. Aí eu vou fazer a minha cama posta. Bem simples porque eu não tenho muita opção de lençol de cama. Mas está tudo limpinho. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí de me acompanhar. Deixa bastante like. E se inscreva aqui abaixo para me motivar a trazer mais vídeos nesse estilo. E compartilha também para o nosso canal crescer. E eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau.